Tudo bem? E aí, preparados para mais uma loucurinha da Ruzileite? Vou ajeitar vocês aqui. Se vocês estão preparados ou não, eu digo que eu estou preparadíssima. Então, bora lá fazer mais uma receita de economia. Vamos ligar a nossa eslão qualquer da pobreza. Deem as boas-vindas à nossa garota. Para quem não viu, essa é uma panela de arroz. Aqui embaixo está a cuba original dela, que ela descascou o teflon, então para fazer sabão não dá. O que a gente faz? Pega uma vasilha de inox, coloca ali, aqui dentro tem água e fazemos o banho-maria aqui. Você tem que pegar uma panela que encaixe bem. Então, já merecemos joinha, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E bora lá fazer receitas maravilhosas aqui com a Ruzileite. Gente, eu vou fazer com vocês uma multiplicação. Eu estou com estoques de bases aqui em casa. Então, eu peguei três barras deste glicerinado de sebo com estearina, pedra pura que dói minha mão. E vou pegar um pedação dessa base glicerinada aqui, que já tem um ano e meio já que está aí. Ela está suada, suada dentro do pacote. Eu vou picar essa base toda, vou levar ali dentro com esse sabão e nós vamos colorir. Eu vou estar usando este Acrylex aqui, que cor que é isso aqui, parece ser bordô. Bora lá, já esquentei uma água lá e vou dissolver um pouquinho junto com vocês, mas só na hora de pôr lá. E vou estar entrando, então, também com 150 ml de álcool etanol. Você pode usar o 92, 96, mas tem que ser álcool forte para que o sabão fique duro, ok? Então, eu vou preparar tudo aqui e já volto com vocês. Bom, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Deixa só eu cortar uma lasca aqui. Nossa, ele é muito lindo. Essa parte está esbranquiçada. Vou tirar uma do meio para que vocês vejam a transparência que tem nesse sabão. Olha aqui. Estão vendo? Show de bola. Era isso que eu queria mostrar. Bom, gente, enquanto isso na América do Sul, vamos pegar aqui. Eu já peguei um tiquinho de água quente, cerca de 30 ml. Nem sei se vou colocar toda essa água lá dentro. E vamos pegar um pouquinho da tinta e dissolver aqui, ó. Eu peguei, assim, uma ponta de garfo. Não pode exagerar na água. Depois vocês vão vir, Rose, socorro, meu sabão ficou mole. Então, gente, você tem que seguir a receita. Segue a receita direitinho. Não exagera no líquido. Tá? Esse sabão aqui, ele não... O corante, ele não mancha no sabão. Mas isso não entra em sabonetes. Não entra, tá? Depois vão fazer no sabonete e dizer Ah, eu vim no canal da Rose. A Rose mandou pôr no sabonete. Não entra em sabonete, tá? No teu corpo é outra conversa. Não pode. Não pode. Só pra sabão mesmo. E sem exagero também, né? Pronto. Aqui. Deixa eu tirar aqui com o dedo. Aqui. Tem que ser com água quente. Bem quente. Porque aí ela dissolve bem. Deixa eu limpar o meu dedo. Ó, não mancha nem a pele. Tranquilo. Agora vamos ver aqui como é que está. O nosso sabão. Tá se dissolvendo muito bem. Vai ficar muito lindo. E vai ficar bem duro. Olha aqui. Então se você quer colocar essência. Também tem que tomar muito cuidado. Por causa do líquido. Na verdade, acho que eu não vou nem pôr álcool aqui. Sabe, gente? Não vai precisar. Não há necessidade de álcool. Porque ele está espumante. Está... Nem sei por que eu pensei em pôr álcool. Vocês sabem que as loucurinhas aqui não tem... Não tem limites. Então já dá pra gente estar pondo o corante daqui um pouquinho, ó. Só deixar se dissolver bem. E o sabão, ele já... Ele estava com essência. Então está ficando super cheirosinho aqui. Eu já arrumei as forminhas. Eu estou com essas aqui, ó. Que eu comprei várias. Nessas lojinhas de produtos de plástico. Utilidades domésticas, né? Que tem várias coisas. Aqui a gente chama de tudo 10. Tem muita coisa ali. Ó. Enquanto a gente vai conversando, ele vai se dissolvendo. Aí não vou entrar com álcool, não. Vou deixar só assim mesmo. Porque eu acho que é desnecessário gastar álcool aqui, né, gente? A gente só está dissolvendo e fazendo uma mistura. Agora eu já vou começar a acrescentar o corante. Aos pouquinhos aqui, ó. Pra ver a tonalidade que vai pegar. Eu não quero o sabão extremamente escuro. Ó. Está ficando verde. Eu queria ele mais com o tom de azul. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Está verde. Verde, verde, verde. Como diz o Henrique, meu neto Guim. Aqui, ó. Não ultrapasse 30 ml, por favor. Senão vai ficar mole. É, agora vai ter que ir tudo ali. Mexe bem. Mistura bem. Pra que não fique separando. E mesmo assim ainda pode ficar meio que duas cores. Aqui. Agora não vai dar, né? Estou querendo. Pôr Brasília dentro de Brusque. Não vai dar certo. Pronto. Foi-se o corante. Agora eu vou ter que mexer bem aqui pra misturar bem. Ainda tem os grumos, tá? Se dissolvendo, mas a panela embaixo está fervendo. Vai ficar azul. Show de bola. Então vocês viram, né? Uma ponta de garfo dessa ali é o equivalente a uma colher de chá do corante, que ele é pastosinho, né? Em 30 ml de água fervendo. E você faz esse corante maravilhoso aqui pra fazer o teu sabão. Falei que eu traria pra vocês receitas coloridas. Então esse é mais um da série colorido. E viremos com outras bases aqui transformando em sabão. Pra que guardar tantas, né? Pronto, tá? Nos finales aqui, ó. Uma delícia. Ai, que delícia. pH perfeito. É só endurecer e sair usando porque já estava bom. E a base levou um monte de coisa ali, gente. Levou glicerina bidestilada. E o pH do sabão também já estava perfeito porque foi tudo coisa nova. Sebo novinho, tudo novinho. Então aqui eu posso usar esse sabão como base e como sabão pra lavar louça, lavar roupa sem danificar as minhas mãos. Pronto, dissolveu tudo. Desligamos a slow cooker da pobreza. Pronto, já tirei dali. Agora a gente joga um arquinho aqui por cima, ó. Pra tirar os gruminhos. Gruminhos não, é espuminha. Essa é a verdade. Está lindo. Agora a gente coloca aqui, ó. Nem vou usar uma conchinha. Só preciso cuidar pro meu cabelo vir na minha cara. Ui! Então eu vou encher todas as que derem aqui e já volto com vocês. Prontinho! Deixa eu só pegar essa aqui com muito cuidado pra que vocês vejam a cor. Olha aqui, ela ficou... Ai, está derramando. Azul! Mas pode ser que ela fique um azul turquesa, né? Não é mais pra verde. Agora então eu vou deixar elas aqui. Vou tampar com paninho. e em algumas horas a gente volta pra ver como é que ficou. Capricha no alquinho em cima. E assim que ela der uma casquinha eu já tampo porque senão vai grudar o pano. Então eu volto em algumas horas. Está ok? Oi, gente! Voltei aqui. Deixa eu pegar uma tábua aqui atrás de vocês que eu quero estar colocando o sabão aqui. Eu vou pôr aqui. não sei se vai caber tudo aqui mas vamos tentar, né? Vamos ver se ele ficou de fato azul, né? As nossas versões coloridas ele ficou meio molhadinho aqui. Olha só, gente! Que coisa linda! Esse aqui não... Vamos ver as outras barras. Olha só se não parece joia parece um céu estrelado aqui. Deixa eu tirar já esse... Aqui, ó. Tirar esse molhadinho. Pronto. Aqui daí a gente deixa ele respirando. Olha que beleza! Depois eu já faço o teste da espuma aqui. Deixa eu tirar mais um. Vamos ver se todos eles ficaram assim. Vamos ver. Sorta. Esse já ficou mais enxutinho. assim, ó. Esse eu já não preciso passar a esponja em cima. Vou deixar pra ver se tem algum outro mais molhado. Mas é pouquíssimo, tá? Não é aquela coisa de escorrer. Olha só isso aqui, gente! Que lindo! Olha só! Esse vai caber três aqui bem imprensadinho. Cabe? Opa! Vamos tirar mais um. Sorta. Ele tá soltinho. Olha, gente! Que lindo! Ele ficou em cima ele ficou um azul clarinho. No fundo ele já ficou um azul turquesa. Olha aqui, ó. Olha só, gente! Que lindo! Mas ficou azul! Eu vou tirar todos eles e já volto aqui com vocês. Nossa, gente! Esse sabão ficou parecendo aqueles brilhos de vestido de festa, ó. Olha aqui! Olha só! A esponja tá assim. Agora, ó, gente, ó! Se vocês baterem mais um pouquinho ele não fica com pinta de corante aqui. Mas vamos pôr aqui e vamos testar a espuma dele. Aqui, ó! Ui! Ó! Não tá saindo tinta na espuma. Tão vendo, ó? Isso quer dizer o quê? Que ele não mancha. Isso que tá aqui na esponja é só molhar que já vai sair, ó! Vai ativando a espuma e ainda assim não sai tinta. Bem de pertinho pra que vocês vejam, ó! Mais uma possibilidade aí pra vocês. Dá pra fazer sabões de todas as cores, tá? Então, não é só com corante pra sabão. É desnecessário estar gastando dinheiro com isso. Se vocês viram que dá pra fazer com esse tipo de corante. Sabões, tá, gente? Eu acho que até falei não sei se foi nesse vídeo ah, vou usar depois porque a gente pegou a base não, 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 gente. Sabão essa tinta é só pra sabão. Eu me confundi. Então, tá aqui, ó! Mais perfeição que isso, gente! Mais um lindo perfeito mais uma joia aqui da da coleção das joias da Rose Leite. Eu acho que vocês não veem todo dia isso aqui, né? Então, merecemos sim muitos compartilhamentos muitos joinhas e se inscrevam aí porque a Rose Leite traz loucurinhas do bem sempre pra vocês usando a criatividade a gente para pensa e cria coisas incríveis. Então, espero que vocês deixem aí os seus joinhas aí meu dedinho ok, amores? Um beijo no coração e até a próxima loucurinha perfeita da Rose Leite. Tchau, amores!